Novo jogador chegando no Palmeiras? Você vai ficar de boca aberta com o que acabou de ser anunciado, fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. Olá torcedor palmeirense, esperamos que esteja tudo jóia contigo, antes de te contar a notícia, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal, e deixe o seu joinha nesse vídeo para ser o primeiro palmeirense a receber as principais notícias do verdão. A torcida do Palmeiras não está nada contente com a demora da diretoria em trazer logo os reforços que Abel Ferreira deseja. O treinador, inclusive, já deixou nas entrelinhas que gostaria de ter jogadores mais prontos e não revelações para desenvolver dentro do clube. Anderson Barros, no entanto, ainda não conseguiu sucesso no mercado. Quem ficou próximo de defender as cores alviverdes foi Alan. O próprio volante topava o negócio, mas o Atlético Mineiro ficou resistente em vender para um rival direto na briga por títulos. Assim o verdão voltou a estaca zero e vem buscando outra opção. Nos bastidores, há quem diga que a janela do meio do ano seria menos complicada. Antes de te contar os próximos detalhes, quero pedir que você deixe o seu joinha no vídeo para continuar recebendo as principais notícias do verdão. Nesse contexto entra o assunto Arthur, volante ex-grêmio. O jogador não deu certo no Liverpool, muito por conta de lesões, e será devolvido para Juventus. O clube italiano, no entanto, também não tem interesse em seguir com ele e vai colocá-lo novamente no mercado. Na Europa, Arthur nunca teve uma grande sequência. Já passou por Barcelona, Juventus e Liverpool. O mercado europeu tem ficado cada vez mais escasso e o atleta interessa ao Palmeiras, que enxerga a possibilidade de ter um grande reforço para a posição. A avaliação palmeirense é que o jogador é acima da média e jogaria fácil no futebol brasileiro. Arthur tem 26 anos e ainda pode voltar a jogar em alto nível. Antes da ida para o Liverpool, o verdão conversou com seus representantes, mas o negócio acabou não acontecendo. Agora, o Palmeiras terá a chance de ouro para repatriar o jogador. Ele tem contrato com a Juventus até 2025 e os italianos estão dispostos a facilitar, ou seja, ajudar os interessados. Esse foi o vídeo de hoje. Quem você acha que deveria atuar pelo verdão? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Palmeiras. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo todas as notícias do Palmeiras em primeira mão.